Sabadegá! Então estamos em Copenhague e viemos almoçar neste sítio recomendado por uma amiga dos nossos amigos que vivem agora no Vietnam Nómadas digitais e ela tinha nos recomendado este restaurante que é o Mama's Pool Kitchen e está a cheirar super bem nós estamos agora à espera da comida mas está a cheirar muito bem e pronto hoje é o nosso primeiro dia de manhã já fomos dar uma Daniel foi dar uma taulada à praia logo de manhã às 7h30 tivemos a ver um bocadinho o espaço depois a trabalhar de manhã e agora viemos a almoçar já são duas da tarde mas viemos a almoçar agora e agora será o almoço vamos visitar aí vários sítios que queremos ver a pé hoje não alugámos mota para termos uma noção um bocadinho do espaço aqui à volta porque à partida nós queremos ficar nesta zona então temos que agora andar à procura de uma casa aqui próximo a ver se há casas aqui para alugar para nós passarmos as próximas 3 semanas de uma forma mais barata do que no sítio onde nós estamos neste momento que é barato mas qualquer das maneiras para passar assim mais tempo convém sempre um sítio mais barato e que tenha de preferência uma casa com cozinha pronto vamos ver-se arranjados e pronto por isso depois daqui vamos subir por aí fora vamos fazer aí uns 3km e meio para cima e vamos ver um sítio de ioga onde que essa também amiga nos nossos amigos recomendou onde ela vai fazer as as aulas de ioga dela então vamos lá passar lá depois também vai haver uma uma atividade lá de acho que era de não era bem de breath working mas era de coisas ligadas também à respiração e por isso agora vamos passar por lá e ver que atividades é que eles têm e ver o que é que nós podemos fazer e vamos continuar a subir por aí aqui em cima e haver outros pontos que ela nos recomendou de sítios bonitos para ver a vista de praias bonitas tudo aqui neste raio assim de 3km por isso acho que a partir da sítio onde nós vamos gostar de estar e assim já vamos ter uma primeira impressão assim da zona e vamos ver o que é que vamos encontrar hoje no nosso primeiro dia